Saudações de paz, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal Mensagens que lhe ficam. Eu sou Marco Semião e que bom te receber aqui para mais um momento de oração da manhã. E para a nossa meditação de hoje estarei lendo o Salmo de número 119, o verso de número 14. Está escrito assim no texto sagrado. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. O tema da nossa meditação de hoje é paz melhor que dinheiro. Para o poeta, o salmista, melhor é caminhar com Deus do que com todas as riquezas do mundo. Talvez uma grande loucura diante de uma sociedade altamente materialista como a nossa. Disse o proverbista Salomão, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Provérbios 22, 1. Ainda há aqueles que acreditam que riqueza é sinônimo de felicidade e que a maioria das suas crises está atrelada à falta de recursos e que conta bancária abastada é suficientemente capaz de solucionar os problemas. Se isso fosse verdade, não existiria no mundo tantos ricos e infelizes. De que adianta deitar em cama de ouro se não há paz para dormir? Temos visto não poucos que saem de seus palácios diretamente para uma cadeia. Arrastam os seus nomes para a lama por amor ao dinheiro. Por isso que Jesus faz um convite para você ser um outro tipo de milionário. Ajuntai para vós outros tesouro dos céus, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam ou minam e nem roubam. Mateus, capítulo 6, versículo 20. Vamos orar, Pai, no nome de Jesus. Na Tua presença, nós nos colocamos na manhã deste dia e mais neste momento de oração da manhã. Graças damos a Ti por Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade. A Tua Palavra é a verdade que liberta. Que liberta os conceitos errôneos. Que liberta o homem dos falsos ensinamentos. Obrigado porque, através da Sua Palavra, entendemos o Seu plano, o propósito e a Sua vontade para as nossas vidas. E na meditação deste dia, nós entendemos que é melhor ter paz. A paz que excede todo e qualquer entendimento. A paz que Cristo pode proporcionar ao ser humano. Do que ter todas as riquezas do mundo e não ter paz na alma. Obrigado, meu Deus, por nos fazer compreender que muito mais importante do que ser milionários, trilionários, pessoas ricas nesta vida, é nós sermos ricos diante do Senhor. Existe rico que são pobres e existe pobres que são ricos. Que nós possamos realmente, Pai, agradar ao Senhor ao ponto de nos enriquecermos na Tua presença e da Tua presença. Em nome de Jesus, que não nos falte paz, que não nos falte condições financeiras satisfatórias, mas que o nosso coração não seja avarelo, que também o nosso coração não esteja preso nos tesouros da terra, mas que o nosso tesouro nos céus possa afirmar o nosso coração nos céus também. Assinuramos, pedindo a Tua bênção, em nome e para a glória de Teu Filho Jesus. Amém e graças a Deus. Fique com esta palavra no Teu coração e que esta oração faça diferença na Sua vida, em nome de Jesus. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, peço, por favor, faça a sua inscrição, deixe o seu like neste vídeo, um comentário e compartilhe com alguém que você ama, pois aquilo que faz bem para você, com certeza, fará bem para esta pessoa também. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Nos encontramos aqui amanhã, na oração da manhã, permitindo o nosso bom e glorioso Deus. Amém.